E aí seus lindos, primeiramente você precisa vir aqui na parte do Marketplace que eu vou estar te ensinando como ficar com a perninha invisível, é isso mesmo Você vai vir aqui na parte do Marketplace e vai estar clicando aqui na opção de chapters ou personagens, pessoal Aqui pra mim já apareceu os free, mas pra ficar mais fácil você clica nessa lupinha E aí você vai estar digitando o nome Block Guy, do jeitinho que eu escrevi aqui, pessoal E aí você vai estar escolhendo esse primeiro aqui, que ele é o cinza, tá bom? Esse bichinho daqui Depois disso você vai ver que vai aparecer esse botão verde, você só precisa estar clicando e tá colocando em Get Ali em cima precisa aparecer a opção de comprado, tá? Comperche E agora a gente vai sair daqui da parte do Marketplace e vai estar entrando, pessoal, na parte da customização, tá? Essa partezinha daqui Aqui, pessoal, se você vir aqui na parte do Purge, já vai aparecer o personagem aqui, só que a gente não vai estar equipando ele A gente vai vir aqui na parte da cabeça e do corpo E aí, ó, a gente tem que vir nessa parte aqui onde tem as perninhas Tem a parte do Left e da Right, que seria a perna esquerda e direita E aí você pode escolher, por quê? Se você equipar a perna esquerda, a perninha esquerda aqui vai sumir, tá vendo? Olha, ela fica com a perninha invisível, olha que legal que ficou, pessoal, só fica com o pezinho aparecendo Caso você não queira a perna esquerda, você também pode estar colocando a perninha direita, tá? Então eu vou vir aqui e vou estar equipando aqui a perninha direita E pronto, pessoal, eu acho que a perninha direita fica mais bonitinha Pelo menos eu gostei mais E ela fica invisível Inclusive, pessoal, vou dar uma dica Pra quem quiser ainda mais, que fique mais bonitinho Você pode vir na parte do Marketplace E você clica aqui na parte da lupinha E aí você pode estar digitando aqui o Color Blocks Color Blocks do jeitinho que eu tô escrevendo aqui pra vocês, tá, pessoal? E vão aparecer várias opções de perninhas Que nem aquelas lá que são perninhas de edições especiais e tal Que eu acho que é só pra VIP ou algo do tipo, eu não entendo muito bem Então você pode estar comprando Lógico, não é exatamente igual, pessoal Mas é bem parecida Você também pode estar comprando Inclusive, eu fiz um vídeo lá no meu outro canal secundário Mostrando como você consegue Robux E aqui é 50 Robux, então não é tão difícil Eu acho que ela invisível fica mais bonitinha Mas caso você queira colocar também Essa partezinha ali Você pode, ok? E vai também ter cabelo limited grátis Pra estar vendo ele, você vem na parte do Marketplace E vai na opção de heads Nessa opção aqui, a quarta, se eu não me engano E aí você vai colocar aqui na opção de hairs De cabelos, no caso, que é a segunda opção Nisso, você vem aqui, pessoal Na parte da lupinha E coloca esse nome Acho que é Arquizo Não sei pronunciar muito bem Tá escrito aí, tá, pessoal? Porque é um pouco complicado de pronunciar Aí, pessoal, você vai ver que vai aparecer Essa primeira opção aqui Que é a única, no caso Que é esse cabelo azulzinho E ele fica mais ou menos assim É um cabelo meio masculino Feminino Eu acho que é mais feminino Por conta das trancinhas E ele é bem azul Acho que eu nunca tinha visto um cabelo desse E se você vir aqui, pessoal Pra ver mais Ele vai colocar aqui um link Aqui também mostra a quantidade Que vai estar saindo Que são 20 mil unidades, tá? De 0 a 20 E aqui tem o link do jogo Pra quem não sabe Vai estar saindo num jogo Chamado Harmony Hills Que eu já fiz vários vídeos de evento lá, tá? Eu vou estar entrando nele aqui Pra vocês verem O jogo é esse daqui É só você vai ter que estar entrando nele E aqui dentro, pessoal Ainda está aquele outro evento Eu não sei se está bugado pra mim Ou porque eles estão fazendo ainda A organização do novo evento Mas aqui vai ser o evento desse jogo Pra estar conseguindo cabelo Limitado de grátis Você vai precisar vir aqui no horário Que começar o evento Ali na frente tem uma luazinha Eu vou estar mostrando ela pra vocês Que já está com cooldown pra amanhã, tá? Então eu não sei exatamente o horário Mas eu sei que é amanhã No dia 1º de setembro E pra estar ganhando item Você precisa estar plantando árvores Dentro do mini mapa Que vai estar sendo lançado Igual foi do BB Rex Que teve um evento No meio que você entrava no mundo E fazia ali algumas atividades Pra ganhar o item Aqui vai ser igual São 20 mil unidades Eu acho que vai ser um cabelo Até que bem concorrido Mas pessoal Eu não sei exatamente O horário específico Teria que converter aí certinho Pra vocês saberem, tá? Pra você que chegou até aqui Realmente olhando uma linda Eu vou estar desafiando Comentar aí nos comentários A palavra cabelo, tá? Quero ver quem realmente Chegou até o final do vídeo E pra você que quer aparecer aqui no canal Comente a hashtag E me nota que você tem chance De aparecer no final do próximo vídeo Então e aí O que vocês acharam Tanto dessa diquinha aí Da perninha Tanto desse novo cabelo Limitado e grátis Eu vou tentar pegar E eu espero também Que vocês consigam estar pegando Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí